Aqui estou no outro museu, esse museu aqui é sobre os astronautas, aviões e eu vou mostrar pra vocês aqui pessoal como é que é. Então, vamos ver. E aqui vocês podem ver Star Trek, Starship Enterprise. Ah, isso é da NASA. E... Espaçam lá. Galvão. Galvão! Galvão! É isso ali é carfora. Galvão! Galvelão! O que é isso? O que é isso? É uma rua, e chamamos lá em Mano. Então aqui tem esse aqui no SOS que vai ser para vocês. É um lapidinho, é isso? Ah, não. Boa, gente. Vocês podem ver as informações. Não esquece nada. Você pode ver as informações? O que é isso? O que é isso? Eu vou ver que a gente tem a importância de tudo, e aí eu vou dizer que a gente tem que ver. Eu vou ver que a gente tem o que vai ser. O que é isso? É isso? A gente tem o que vai ser! Obrigado. O que você explica aqui quando aterrissou no Mercúrio? Aqui mostra as fotos de uma superfície de alguns planetas, essa aqui é a parte do Vênus. E aqui tem um vídeo de satélite filmando Vênus. Aqui é Vênus, a superfície de Vênus, essa aqui é pra vocês explorar. Aqui é Vênus, a superfície de Vênus, essa aqui é a superfície de Vênus. Aqui tem umas máquinas que aterrissaram bastante aqui dentro e umas coisas aqui. Sobre ciências, como funciona. Aqui tem um pedaço que veio do planeta Marte. E aqui tem mais máquinas. Aqui tem pedras que foram atrás do planeta Marte. Então, esse aqui é um metrômetro que foi encontrado em paleta Marte. Mais satélites. E o Mastelite. E aqui explica o que que é um Mastelite. Do que que foi o Mastelite. As partes são os térmicos que eles usam pra produzir calor. Esse aqui tem outros. Tipo uma luleta, três. E o outro Sertélite. Aqui é o Sinti, que é o Mastelite. O Mastelite. Pato de bicha. E esse brilho que nós usamos aqui. Com as tentativas que acabam de voar os produtivos, os problemas que enfrentaram, e o desenho dinâmicas e os temos desenho, na verdade você pode desenhar no chão, os temos que fazer um ângulo que o alinhão, e os temos que fazer um som, fires ou lix, desenho voando ou mentindo, voadores ou mentiras. O que é interessante aqui nos Estados Unidos, que o primeiro que voou mesmo, foi os raios que fazemos, e os irmãos raios, e que só antes dos irmãos eu estava copiando que tem umas aeronáuticas, essa atividade que há depois dos irmãos experimentos. Eles também tentaram, também conseguiram, mas aqui fala que eles, os irmãos raios antes dos irmãos, fez o primeiro voo e só voou 60 metros, e depois da segunda tentativa, 229 metros, e foi considerado muito curto, de acordo com os irmãos raios, que a rua voou em 1973, que foi um filho que tem muitas histórias, e este ano foi um dos irmãos raios, os papamentos, felix, as pessoas podem ver, nesses, ou fulgates, e ainda foi um dos irmãos raios, E aqui eu vou entrar e mostrar para vocês como é que é dentro de um foguete aqui. Vocês vão ver, muito legal aqui, como é que é o que tinha dentro. Os enrocamentos... Parece que nós sempre ficamos felizes com essas coisas. Os caras estão voando ali. O aparelho. Chamam-se de manila, crinômetro. Primeiro, ver o crinômetro. Equipamentos aqui. Colar na manila. Para olhar as estrelas. E precisar usar os crinômetros. A gente tem desenhos. A gente tem desenhos. A gente tem relógios. Aqui o estúdio vai enviar os sinais de rádio. E os relógios aqui. A gente tem que fazer um rádio assim. E os rádios. Os rádios estão aqui. A gente tem que fazer um rádio. E por isso aqui, a gente tem que fazer. Muitos rádios do rádio. E os rádios estão aqui. E a gente tem que fazer. E a gente tem que fazer. Aqui está o primeiro dia. Aqui está o segundo dia. Aqui está o segundo dia. Aqui está o segundo dia. Vamos ver o que está aqui. Vamos ver o que está aqui. no meio do carro para navegação, tem laser, deteção no meio do carro, sensor laser, GPS, recebe o valor de GPS, então no carro vocês podem ver essas portas. E o tempo começa em 1.200, 1.208 e 24, então é no tempo sobre uma loja, 1.300, 1.300, 1.500, 1.250, 이가 realmente só da água e maior graça! E aqui a颜�наfia, 6.400, 1.500 YouTube! E aqui o número de разные, 5.300 ou 6.300. Quanto quante vezes que acontecese aqui? Então fiquem! Aqui vocês podem ver alguns liços, alguns foguetes, que não tem o coração de cor. Era o foguete que eu entrei pra mostrar pra vocês a parte de cima, como é que era ali. Aqui vocês podem ver mais ou menos coisas. Tem uma igreja, talvez eu antes que tiver tempo eu vou entrar lá. Vamos ver, pessoal. O que tem que tá corrido aqui, né? O que tem aqui pra mostrar pra vocês? Aqui mostra dois mundos de universo, quando a Terra era o centro do universo. E daí, Nicolás Pernípolis descobriu que o Sol era o centro do universo. Aqui mostra dois mundos, com filosoféticos, os olhos mundos e o péspico. Aqui mostra dois mundos, os tipos de telescópio. Aqui mostra dois mundos, com filosoféticos, com filosoféticos, com filosoféticos, com filosoféticos. aqui mostra dois mundos. Aqui mostra dois mundos. Aqui o Sol é o tipo disso, com filosoféticos, com filosoféticos. Aquiớ um outro lugar chamado fourteen pro universo ofsas, só 10,4. Após Dabei do Drys. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. E aqui é o lançador de cobertos, que tem isso mais, de satélites, que também tem algumas informações, mas... E aqui é o lançador de cobertos. E aí, todos os vídeos, a arte eletrônica, comida, aqueles textos, como que eles guardam. Então, o exercício que eles fazem, com a história, tem que ser narrado, que vão flutuar no espaço. E aqui é o outro Space Shadow. Eu amo aquele um que eu tava lá dentro, né, mostrando como é que é a parte de topo, lá de cima eu tava. Vocês podem ver, vocês podem ver, como é que é a Space Shadow. E aqui tem alguns Space Shadow. E aqui tem alguns Space Shadow. Não sei se trata. Minha árvore Minha árvore E dizem-mes Então, vamos lá aqui na verdade, tem que ser cruz. Então, eles começaram a analisar, testar, virar, e as crianças fizeram tentando vir lá. No meu artigo, em 1860, em 1963. Então, aqui vocês podem vir, de gliders, que eles tentaram fazer, tentaram voar. E os desenhos, tipo, que impactaram. Muitas alas. É isso aí, pessoal, eu consegui ver alguma coisa, não tudo, porque o museu é grande e a gente não teve muito tempo, porque a gente estava na aula e o museu aqui fecha cinco e meia, mas pelo menos deu para eu dar uma ideia de como que é aqui, muito interessante.